Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 4, semana 4. E o tema da aula de hoje é Freud e a psicanálise. É Freud. Pessoal, tirando essa piada muito estúpida, eu gostaria de fazer uma propaganda, não sei nem com que cara eu posso fazer essa propaganda agora, depois dessa piada, né? Mas, ó, se você está procurando coisa sem ser essa piada horrorosa, se inscreve aí no nosso canal, deixa um biscoito ao final dessa aula dizendo quão ruim você achou que foi essa piada. Vamos lá, então? Galerinha, olha só. Dentro da filosofia de Sigmund Freud, no século XIX, existiu todo um entendimento interessante a respeito da mente humana. Enquanto muitos dos filósofos, muitos dos pensadores a respeito da mente, a respeito do ser humano, tentaram trabalhar com noções muito claras das explicações, das causas do comportamento humano, Sigmund Freud tentou explorar, tentou absorver dentro do seu pensamento elementos um pouco mais obscuros, demonstrando uma faceta um pouco mais oculta dessa essência humana. Tentando, portanto, explicar e entender tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos do ser humano, não somente aquilo que aos olhos são aparentes, mas também a exploração interna do ser humano. E para Sigmund Freud, pessoal, a mente humana vai muito além daquilo que a gente tem conscientemente dentro do nosso pensamento. Existe todo um inconsciente que é uma faceta gigantesca. No nosso inconsciente, pessoal, estão lá residindo memórias do nosso passado, da nossa infância, um momento importantíssimo, segundo o Freud, para a definição de nós mesmos. Existe também, pessoal, toda uma carga instintiva, até biológica, dentro de nós, que também, de alguma maneira, determina uma ou outra reação, ou está ali presente, influenciando as nossas ações. Então, o ser humano é muito mais do que aquilo que somente vem à consciência. Tio Gabriel, de modo algum, é um especialista para poder falar desse assunto. Quem se interessar muito, recomenda o curso de Psicologia, para poder ir mais a fundo nesse papo. Ou, claro, ler um pouco mais sobre esse assunto no seu material do PET ou dentro da própria obra do Freud. Aqui na nossa aula, pessoal, a gente vai explorar duas atividades bastante simples, beleza? Dá uma olhadinha aí na atividade 1. Você já experimentou uma paixão arrebatadora? Já sentiu uma profunda antipatia por alguém que acabou de conhecer? Ou teve um sonho estranho, assustador e aparentemente sem pé em cabeça? Pois a noção teórica do inconsciente nasceu justamente da percepção de que, em alguns casos, nossas ações e sentimentos não são guiados apenas pela razão ou pelo consciente. Então aí, pessoal, a gente tem um texto com a provocação que o Tio tentou fazer nesse começo da aula, né? Mas vamos ver. O conceito de inconsciente dentro do pensamento de Freud pode ser entendido como o quê? Letra A, uma descoberta que procurou compreender a complexidade humana para além da razão? B, um aspecto humano que deve ser rejeitado na busca pelo conhecimento? Não, de modo algum. Pelo contrário, para se entender melhor o ser humano, é fundamental reconhecer essa medida inconsciente, né? E tentar, até um certo ponto, explorá-la, entendê-la. Letra C, o lado mais sombrio da nossa humanidade que pode nos conduzir a erros e preconceitos? Não. D, a parte responsável pela nossa memória, nosso acúmulo de experiências? Não exatamente. E, um guia alternativo para as nossas ações que deixa transparecer toda e qualquer atitude? Hum, hum, hum. Pessoal, nesse caso aí, eu fico com a letra A, uma descoberta que procurou compreender a complexidade humana para além da razão. Então, letra A. Questão número 2, pessoal. Vou ter até que chegar um pouquinho mais perto para ler com vocês. Leia o trecho a seguir. É um trecho, pessoal, de um texto que chama O Mal-Estar na Civilização e aí é um trecho do Freud mesmo. Dá uma olhadinha aí quando ele analisa um pouco as fontes do nosso sofrimento. Há três fontes de que nosso sofrimento provém. O poder superior da natureza, a fragilidade dos nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade. Quanto às duas primeiras fontes do sofrimento, nosso julgamento não pode hesitar muito. Ele nos força a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos submeter ao inevitável. Esse reconhecimento não possui um efeito paralisador. Pelo contrário, aponta a direção para a nossa atividade. Se não podemos afastar todo o sofrimento, podemos afastar um pouco dele e mitigar outro tanto. Quanto à terceira fonte, fonte social do sofrimento, nossa atitude é diferente, não a admitimos de modo algum. Não podemos perceber por que os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não representam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós. Então, aqui, pessoal, na hora do Freud analisar as fontes do sofrimento, no ponto final, ele exalva como que a sociedade como um todo, a forma de organização do Estado, as leis, por exemplo, tem uma grande parcela do nosso sofrimento. A gente sofre por ter que se adequar àquilo que a sociedade espera de nós. A gente sofre por não enxergar nas ações, nas expectativas da sociedade, aspectos e elementos que a gente gostaria que fossem verdadeiros e presentes na nossa vida. Então, de uma certa maneira, a sociedade e as suas expectativas enormes são uma parte limitante, até um certo ponto, da nossa felicidade. Então, vamos lá. A partir do trecho citado e do conteúdo dessa semana, redige um texto justificando a ideia defendida por Freud de que a cultura não torna os seres humanos felizes. Pessoal, então, algumas provocações para a gente elaborar aqui. Vamos lá, deixa eu chegar um pouquinho para o ar. De acordo com o texto, a cultura, e aí pensando a cultura enquanto um elemento civilizador, enquanto um elemento que te força, por exemplo, a usar roupas, a ter que não arrotar na mesa, a ter que reprimir determinados desejos. Então, a cultura, enquanto um elemento que te tira de um desejo primitivo, de um desejo básico, cultura, enquanto um elemento que te civiliza, cria normas. A cultura é uma fonte de sofrimento. E aí seguimos, pessoal. Isso se daria por não aceitarmos a sua incapacidade de nos representar, de nos proteger, de nos beneficiar. Então, na visão de Freud, existe uma disputa entre a individualidade, ou seja, aquilo que você é e o que você quer, e as expectativas sociais. Então, se de um lado a gente está numa busca até primordial mesmo, interna, uma busca individual por liberdade, essa busca individual por liberdade, ela está se confrontando com um desejo social de você se conformar, de você seguir a lei. Entende o que eu quero dizer? De um lado você quer ser livre, de outro, a sociedade espera que você obedeça a norma, obedeça a lei. Então, é por isso que é tão complicado, por isso que é tão difícil, segundo Freud, ser feliz, considerando essas expectativas da cultura, da civilização. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero ter apresentado uma parcelinha ali daquilo que Freud pensava a respeito do mundo, e aí a gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais. Valeu!